Essa é a primeira edição do programa da O Criança HD de Jovem Cineastas e hoje o programa vai mostrar alguns eventos culturais ocorridos nos últimos meses e alguns que ainda estão acontecendo. Vale a pena conferir. Quem foi Juan Miró? Então, Juan Miró foi um artista moderno, né, que teve... produziu bastante durante a fase das vanguardas. Então, ele era surrealista abstrato e fez uma série de obras muito importantes. Ele, junto com os colegas dele, expandiram muito o campo das artes visuais na época deles. Olá, estamos aqui com a Auzelide e vamos entrevistá-la sobre essa exposição hoje. Auzelide, você podia explicar um pouco pra gente o que são esses quadros de uma forma geral? É, o nome... esses quadros são uma fotografia feita pelo artista Raul Berinchot. O nome da... o nome dessa exposição dele é Keia, que significa terra. Ele foi num lugar, no Arizona, e tirou umas fotos debaixo da terra, como se fosse debaixo da terra, e pra mostrar mesmo, né, como é que é essas... a escultura, as formas da terra, tudo isso mesmo. Bom dia, meu nome é Arthur. Qual... quem é esse artista e qual a técnica de desenho dele? Bom, o artista é João Miró, ele é o artista principal da exposição que está tendo aqui no Museu Nacional. Ele é um artista da Espanha, né, de Barcelona. E esses desenhos, assim, ele foi inspirado em Picasso, né, que foi um grande amigo dele. E ele retrata um pouco, assim, do desenho surrealista, né, da época da guerra, né, porque ele sofreu bastante com a guerra civil que estava tendo na Espanha na década de 30. Então, os desenhos são baseados em... você vê as figuras, assim, meio retorcidas, então são rostos. Música Oi, eu sou a Daniel e estou aqui com... É, eu sou a Verônica. Vinícius. Eu queria saber do que vocês estão achando dessa exposição. Eu acho interessante, assim, a arte conceitual em si, que dá margem pra você construir as suas... o que você acha que é, sabe, eu acho isso muito interessante. É, tipo, até mais do que uma tela que as pessoas pintam e é só aquilo que está ali. Esse tipo de arte, ele te dá margem a você viajar, isso aí é legal. Música Boa tarde, meu nome é Matheus e hoje estamos aqui no Museu Nacional da República com a Ângela. Boa tarde, Ângela. Boa tarde. É, Ângela, você pode me dizer o que que significa essas luzes? Então, essas luzes são a obra da Diana Larrea, que ela é uma artista de Barcelona, né, na Espanha, e ela se inspirou na obra de Joan Miró. Então, o labirinto, ele joga com duas ideias. A ideia do labirinto, que foi feita antigamente pra pessoa se perder, e as luzes das estrelas que é feita pra você se encontrar, né, que guiavam os navegadores e tudo. Então, ela joga com essas duas ideias, fazendo um labirinto de estrelas. Música David Gessen fazia pinturas segurativas, mas resolveu inovar com obras a laser no aço, utilizando tinta de automóvel. E a gente veio dar uma espiadinha. Vamos lá? Ele se formou na faculdade, na Universidade da França, né, e ele aprimorou essa técnica de uns anos atrás pra cá, né, não muitos. E daí ele trabalha em 3D e em 2D, em duas dimensões. Ela se retrata o estilo de vida de todo mundo, o cotidiano das pessoas, né. A técnica dele é chapa de aço, né, e daí ele é cortado a laser. E a tintura que ele usa pra pintar as obras dele é tinta de carro. A intenção dele é que o público interaja com as obras dele, entendeu? É proposital. Então, a questão dele pegar, usar a tinta de carro também é proposital, porque tinta de carro é mais resistente, né? É carro, né? Então, se imagina um carro todo dia, daquele tipo de jantar, ele não desgança tanto. Então, assim, como você vai tocar, como você vai pegar, tudinho. Então, ele preferiu uma tinta mais resistente, né? E dá uma vivacidade mais. E deixa num lugar onde tem maior fluxo de gente. Proposital também, porque a intenção dele é que o público interaja, veja, para, mexa. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, do céu balançado é mais que um... Oi, eu gostaria de saber o que você está achando da exposição. Muito interessante o trabalho do David Gernstein, porque ele explora muito as cores, ele tem uma... ele consegue transmitir uma ideia de... uma ideia tridimensional, né? vários elementos compartilhando o mesmo espaço. Existe uma sensação de profundidade na obra dele. E o... também consegue transmitir uma ideia de movimento. Isso que é o mais interessante. As obras dele transmitem com clareza uma sensação de movimento e profundidade. O que eu mais achei interessante da obra dele foi isso. E você... é a primeira vez que você está vindo ver a exposição? É a primeira vez que eu venho a essa exposição, estou em viagem a Brasília e por acaso, um feliz acaso, eu vim conhecer essa exposição e adorei. Foi uma ótima oportunidade que eu recomendo a todos. E o senhor está viajando, né? E o senhor mora onde? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Você é daqui de Brasília? Sou. E você costuma frequentar muitas exposições? Sim, frequento sempre. Ai, que legal. E o que você está achando dessa exposição? Especificamente dessa aqui, eu acho um trabalho bem realizado do ponto de vista artesanal. Mas do ponto de vista artístico, eu acho que fica devendo um pouquinho. E por que você acha isso? É porque é um desenho muito bem elaborado, entendeu? Me parece muito mais um trabalho voltado para a publicidade. Ele está muito mais próximo a um artesanato muito bem executado do que de um trabalho que possa refletir uma situação que a arte contemporânea costuma trabalhar com um pouco mais de profundidade. E o que você está achando das obras? Me parecem muito coloridas, ou seja, não te posso expressá-los desde um ponto de vista técnico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Eles fazem uma bola, que um taca a bola para o outro, aí o outro devolve com ele caindo no chão. Depois ele levanta, e aí eles começam a brigar entre raios. Aí o raio forma uma bola no meio que vai explodir, e os dois caem no chão. E aí eles começam a brigar entre raios e raios e raios e raios. Don't move so fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's are doing it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like the infant new kid. A CURFA Central Único das Favelas é uma ONG que ares em trabalho cultural, esportivo, educacional e social muito importante. Entre eles, o Festival Cine Periferia Criativa, que aconteceu no Museu Nacional da República. O Cine Periferia Criativa é voltado para produções de periferia. Além do festival, o projeto ainda realiza curso de audiovisual para jovens moradores de periferia e mostras itinerantes nas cidades satélites. Qual a ideia do Cine Periferia Criativa? Justamente vocês criarem os vídeos de vocês, enviar para o Cine e fazer uma apresentação e ter para mim, mostrar a ideia que vocês tiveram. Hoje, nós vamos passar um vídeo maior, que é o Cinco Vezes Favelas. Na verdade, é um documentário de como foi a produção do Cinco Vezes Favelas. Foi muito, assim. Eu não sabia que quando vocês creem coisas suas, quando você vê que você emociona. e hoje bateu, assim. Hoje eu me deixei levar. E tem uma cena que é a cena do meu sobrinho, que é filho do irmão do meu, que é ex-traficante. E bateu também, bateu tudo, assim. Bateu histórias que agora o mundo vai poder ver. O que é o Cine Periferia Criativa? É muito legal a gente conversar, pode conversar, pode perguntar, todas as curiosidades que vocês tiverem, podem ficar à vontade, certinho? Começou há quatro anos atrás, quase cinco anos de projeto, e começou com oficina de roteiro, depois teve oficina de direção, fotografia, arte, produção e tudo mais. E aí demorou quatro anos, foi o tempo de captação de recursos, porque nessa época a produtora do CACA estava captando recursos para o filme acontecer, aí levava para as empresas, a gente disse, pô, legal, mas aí quando falavam que era favelado, que ia dirigir, e disse, opa, não, não, aí dá para olhar, aí devorou uns quatro anos para acontecer o filme. Como toda dificuldade que a gente sempre encontra em qualquer produção que se tenha, a gente conseguiu realizar esse filme com muita dificuldade. Qual a ideia principal do Cacabé, do filme? Então, o filme, a ideia inicial, a ideia principal do Cacabé, do Cacabé, do Cacabé, do Cacabé, fizeram um filme que retratava a favela, que até então nunca tinha sido retratada no Brasil. Só uma vez com Nelson Pereira, mas essa foi a primeira vez que ele entrou, assim, com uma força, né, no Cacabé, do Cacabé, do Cacabé, do Cacabé, do Cacabé, do Cacabé, do Cacabé. Teve a ideia de voltar com uma nova versão do Cacabé de Favela. Agora foi isso mesmo, pelos próprios mandadores de favela. Ele já vinha acompanhando os movimentos sociais, e esses movimentos sociais já trabalhavam com o cinema. E aí ele teve essa ideia de fazer por eles mesmos. Aí quando ele chamou a gente para participar do filme, ele falou, não, por eles não, agora por nós mesmos. Porque a gente vai dirigir, mudou, não, né, esse Cacabé de Favela, agora por nós mesmos. Então a ideia era essa, de ter cinco histórias de um novo, por isso que é cinco histórias de um novo, dirigindo outros, meninos de jovens, moradores de periferia, trabalhando o cinema. E aí junto a casa de Nova Galera, hoje, fez uma série de oficinas, de roteiros, de fotografia, direção de arte, direção, produção. Todas as oficinas foram prontadas para a área técnica. Depois as oficinas a gente foi realizado. E isso foi um processo de quatro anos, até finalizar o filme, seis e quinta, quatro anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No bairro Araponga, na cidade de Panaltina, aconteceu a oficina do DOC Criança, e os alunos fizeram um DOC cheio de reivindicações. Olá, gente. Estou aqui com a moradora do Araponga. Qual o seu nome? Carolina. Carolina, o que você acha que poderia melhorar aqui a comunidade do Araponga? Bem, para mim, eu acho que deveria melhorar, eu acho que deveria fazer uma praça para a gente ficar, passar o dia. Isso melhoraria o lazer no Araponga? Sim, pelo menos um pouco, eu acho que melhoraria. Muito obrigada, Carolina, pela sua entrevista. A doadora do Araponga, a Junaína. Junaína, todos reivindicam muita educação aqui no Araponga. O que você acha da educação aqui? Eu acho muito bom, porque tem gente ainda que fica na rua, com droga, com essas coisas. Fica fumando, essas coisas. Fica fumando, mas eu acho que é um choque... Ah, Paula, esses efeitos especiais são muito bobos, não é? Não é? O que que aconteceu? Ué, você dormiu, você estava vendo filme e acabou dormindo. Eu não gosto desse filme, vamos embora. Calma, esse é um filme. Eu gosto desse filme e eu vou ficar aqui. Espera aí! Ah, verdade, eu nem sei por que eu fiquei com medo daquele jeito. Perceira minha. É mesmo. Tchau. 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 Os ovos são poços durante a primavera em um ninho feito no solo. Para não rolarem, os ovos têm um formato semelhante a um pião. A casca é pintada com manchas escuras que favorecem a camuflagem em meia grama alto. O macho é agressivo e atacou qualquer criatura que ofereça perigo, incluindo os seres humanos. Tchau. Tchau. Tchau.